Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você se o grão de bico engorda ou emagrece. Será que o grão de bico pode ser um bom aliado para a sua dieta? Ele pode te ajudar a emagrecer, manter o peso, ou ele é super calórico e não vale a pena consumir? Fica comigo até o final que eu vou te falar mais sobre isso agora. Antes de falar para você se o grão de bico é low carb e nas calorias dele, aproveita a sua coisa nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aqui tem vídeo novo todo dia, eu sei que você não vai querer perder. Bom gente, com relação à composição nutricional do grão de bico, em 100 gramas dele cozido, a gente tem mais ou menos 160 calorias, e aí com relação aos macronutrientes, a gente tem mais ou menos 26 gramas de carboidrato, desses 26 gramas de carboidrato, 8 gramas são de fibras, o que é uma quantidade super expressiva, 9 gramas de proteína e mais ou menos uns 2 gramas de gordura. Então você vê que ele realmente tem muita fibra, tem muita proteína, o que diminui o índice glicêmico, mas definitivamente ele não é low carb. Então se você faz low carb, não é indicado consumir o grão de bico e o carboidrato também. Mas se você está fazendo reeducação alimentar, ele pode ser um alimento chave para você incluir na sua dieta. Eu te falei com relação a essa questão, dei uma ênfase muito grande de que essa informação nutricional está relacionada ao grão de bico cozido, porque, na verdade, normalmente no Brasil a gente compra o grão de bico seco, né, a gente compra como se fosse feijão, seco mesmo, e a gente tem que hidratar por algumas horas, deixar ele de molho lá. Normalmente, quando eu sei que eu vou fazer grão de bico no dia seguinte, eu já deixo ele de molho lá, durante a noite, para ele inchar e cozinhar mais rápido, senão, né, vai gastar muito gás, muito tempo lá esperando o grão de bico. E mesmo assim, na pressão, ele ainda leva uns 40 minutos, 1 hora, para ficar pronto. Existe também o grão de bico já vendido cozido, que normalmente ele vem num líquido, ou em embalagem de vidro, ou é enlatado. Tem que ter um certo cuidado com esses grãos de bico, para ver se eles são muito ricos em sódio, se tem muito sal na composição, como às vezes os alimentos industrializados já cozidos são. Então se você estiver consumindo um grão de bico já cozido, que você compra industrializado já cozido, preste atenção na quantidade de sódio dele, isso é super importante. Então vamos lá, você está querendo emagrecer, você está pensando em consumir mais grão de bico para emagrecer, como é que esse processo funciona? Funciona da seguinte forma, como eu te falei, o grão de bico ele é super rico em fibra, a fibra dele é uma fibra solúvel, muito interessante de ser consumida, e por ser super rico em fibra e em proteína, isso vai fazer com que lentifique a absorção do carboidrato presente naturalmente nele. Como eu te falei, ele não é low carb, ele não é super pouco calórico, mas para ele ter muita fibra e muita proteína, ele acaba dando, conferindo uma grande saciedade para você, porque a fibra ocupa muito espaço no seu estômago, né, ela faz com que você também destenda um pouco mais o estômago, dando um sinal de saciedade precoce para o cérebro. A proteína e a fibra lentificam o trânsito de toda aquela refeição que você fez junto com o grão de bico, então a absorção do açúcar lá no intestino da glicose para passar para a corrente sanguínea é gradual, então você não vai ter picos de insulina, não vai fazer com que você tenha um maior acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, então ele é uma boa substituição para você fazer na sua dieta. Substituição a quê, Patrícia? Eu sei que o grão de bico é uma leguminosa, né, não sei se você sabe disso, mas ela está na família do feijão, da ervilha, da lentilha, todos esses são as leguminosas que a gente chama, e normalmente a gente pensa em substituir leguminosa por leguminosa, né, tipo, a lógica seria essa. Mas ele funciona muito bem se você fizer um pulo do gato, se você substituir por exemplo o arroz pelo grão de bico, pô Patrícia, mas como assim, vou comer feijão com grão de bico? Não é isso que eu estou querendo dizer, vamos abrir um pouco a cabeça e pensar em uma refeição realmente diferente. Que tal você pensar para emagrecer, fazer uma salada com grão de bico, você já vai deixar ele cozido, você pode botar pimentão, cebola, tomate, um pouquinho de azeite, vinagre, e aí você pode ou fazer, misturar um ovo cozido, já fica uma refeição completa, ou você pode misturar um pouco de frango desfiadinho cozido, ou você pode misturar um pouco de atum, enfim, o que você quiser de proteína para fazer uma refeição completamente completa. Que aí você vai ter a gordura boa do azeite, você vai ter o carboidrato bom do grão de bico com a proteína, e a proteína completa, porque o grão de bico apesar de ter proteína, como ele é um alimento de origem vegetal, ele tem alguns aminoácidos limitantes, não é uma fonte de proteína completa, então acrescentar o ovo, ou acrescentar o atum, ou acrescentar o frango, pode te ajudar a melhorar essa questão do aminograma dessa refeição. Outras ideias para você acrescentar o grão de bico na sua vida, no dia a dia. Você pode fazer uma paixinha com o grão de bico, essa paixinha é muito comum, por quem é árabe ou gosta de comida árabe, chama hummus tahine, você faz ela normalmente cozinhando o grão de bico, e aí você pode misturar o tahine, que é aquela pasta de gergelim, que normalmente é vendida em supermercado, normal mesmo, se você tiver dificuldade em casa de produtos naturais, é na internet, a gente acha tudo hoje em dia, né, você pode comprar e mandar entregar na sua casa, que é mais prático. E normalmente a gente cozinha o grão de bico, mistura com tahine, azeite, com sal, algumas pessoas botam um pouco de alho, algumas pessoas botam um pouco de pimenta síria, fica uma pastinha ótima. Só que, como você pode imaginar, é uma pastinha muito rica em carboidrato. Então não tem muito sentido, se você está querendo emagrecer, você comer hummus tahine com pão sírio, porque né, carboidrato com carboidrato. Então a minha ideia para um lanche da tarde, por exemplo, você pode fazer esse hummus tahine e misturar e molhar nele, passar nele, pepino, cenoura, beterraba, crua mesmo, em filetinhos assim, em palitos, que aí você pode fazer um snack super saudável, super prático até de você levar para o trabalho, um pote você bota os vegetais, um pote você leva a sua pastinha e fica super interessante. Você também pode usar o grão de bico cozido, um grão de bico né, tipo só o grão de bico mesmo. Pode, tranquilo, como se fosse um feijão, como se fosse uma lentilha, tranquilamente. E aí você pode comer, de repente, com uma carne, com frango né, bota uma salada boa do lado, e aí não precisa entrar o arroz, porque como ele já tem uma quantidade boa de carboidrato, não precisa necessariamente colocar mais carboidrato nessa refeição. Agora, se você é vegetariano, ou vegano na verdade né, mais ainda, você pode fazer também um curry com o grão de bico, ao invés de você usar frango ou carne para fazer o curry, como se fosse a proteína, você vai fazer aquela mistura de temperos lá, árabe né, na verdade indiana, árabe não indiana, ou tailandesa né, se você usar leite de coco. E aí você mistura o grão de bico cozido para dar aquele, aquele morde-morde como se fosse realmente a carne, e tem a proteína boa do grão de bico, fica super interessante. Você também pode fazer uma salada com grão de bico, enfim, muitas opções, nessa salada se você quiser adicionar ao grão de bico um pouquinho de outros legumes, um pouco de quinoa, fazer uma proporção, metade grão de bico, metade quinoa, para você ter mais aminoácidos essenciais, todos eles disponíveis, é uma opção interessante, a gente pode fazer uma salada com vários grãos diferentes. Ah Patrícia, misturar muitos grãos diferentes vai fazer com que a minha salada fique muito calórica? Se no final você tiver a mesma proporção que você teria antes, não, tudo é uma questão de dividir, se você colocaria por exemplo uma xícara do grão de bico, bota meia xícara do grão de bico, meia xícara da quinoa, bota os legumes, tempera, no final você vai ter uma xícara desses grãos todos, e aí mais ou menos a mesma quantidade de calorias, se você é vegetariano e está querendo emagrecer também. Agora, tem que ter um pouco de cuidado, porque alguns pratos de grão de bico as pessoas às vezes comem com arroz, né, às vezes a pessoa vai no quilo lá, e tem uma salada de grão de bico com bacalhau, isso é super comum ter às vezes, né, aí a pessoa vai, bota o grão de bico, bota arroz, e aí quando vai ver, às vezes bota até batata, quando vai ver a quantidade de carboidrato está super grande, apesar do grão de bico ter proteína, ter fibra e basicamente é fonte de carboidrato. Então, não se esqueça disso, se você está querendo emagrecer, não estou dizendo para você comer, sinceramente, pouco, mas contabilizar, ter uma noção de quantas colheres você vai botar, para você não ficar perdido, não é a vontade. Agora, se você está querendo realmente ganhar peso, seja por uma questão de massa muscular, está fazendo treinamento de força, focado em hipertrofia, ou se você estava doente, está querendo recuperar o seu organismo, ganhar peso de forma saudável, o grão de bico é uma ótima opção. Porque como eu te disse, ele tem um índice glicêmico mais baixo, ele é muito cheio de nutrientes, de fibra, de proteína, então é super interessante você adicionar na sua alimentação, sim. E aí eu pensei, bom, vou levar uma receita de grão de bico para eles, para uma forma diferente. Porque não adianta falar para você fazer pastinha, fazer uma saladinha, porque isso é meio passo, todo mundo já sabe. Aí eu falei, vou fazer aqueles, passar para eles aquele snack que eu faço às vezes, para comer assim, à tarde, que é uma coisa diferente. Você vai precisar do grão de bico cozido, quanto, vai depender do quanto você quer comer, você pode até guardar depois, mas você vai precisar do grão de bico já cozido, vai precisar de um pouquinho de azeite, e os temperos que você quiser. Pode ser páprica, ou pode ser essa pimenta síria, ou pode ser algumas ervas frescas, orégano, alecrim, manjericão, frescas não, secas, deseraçadas. E aí você vai misturar isso tudo, um pouquinho de sal, de pimenta, se você quiser, bota numa assadeira e deixa no forno, uns 180 graus, não bota muito quentão não, para ele não amargar. Bota um pouquinho de azeite, né, e bota no forno, até ele ficar meio crocantezinho por fora, vai virar um snack de grão de bico, tipo um salgadinho, você pode levar para lanchar à tarde, você pode comer de ceia à noite, é um bom tapa-buraco, super nutritivo e super saudável. E você, agora conta para mim aqui embaixo se você está emagrecendo, está querendo emagrecer, consome grão de bico, qual é a sua receita, compartilha com a gente aqui, aproveita e se inscreve no canal se você é novo, dá uma curtida no vídeo, e também se você é novo e está se inscrevendo agora pela primeira vez, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Aqui tem vídeo novo todo dia dos benefícios dos alimentos, que engorda, que emagrece, chá, suco, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau. Tchau.